Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o Octava Plus no modo manual de medição. O modo manual de medição é o modo que evita que ruídos intrusivos possam interferir na nossa avaliação. Agora acompanhem comigo como é realizado esse tipo de análise com o Octava Plus. Para ligar o Octava Plus vamos pressionar o botão laranja, que é o botão que liga e desliga. E aqui já temos no início a versão do firmware. Mostrada a versão do firmware, agora no equipamento já temos ele medindo o ruído do ambiente. Notem que na parte direita e inferior temos aqui a informação de alto, onde automaticamente ele registra o nível de ruído para formar o gráfico. Nesse caso, como vamos fazer a avaliação no modo manual, eu vou pressionar o botão de seleção, tecla Cell, 3 segundos. Seleciono o primeiro item, que é ensaio. Antes de iniciar, eu vou até modo. Seleciono o modo, confirmo em seleção e altero de automático a manual. Selecionado, confirmo em seleção. O equipamento já está no modo manual de medição. Para iniciar a avaliação, selecionamos iniciar, confirmo no botão de seleção, vou realizar o pré-ajuste agora com o calibrador. Vou inserir o calibrador, o microfone no calibrador. Confirmo em pré-ajustar. Já está selecionado aqui no equipamento 114. Caso eu mudasse para 94, eu teria que baixar até 94, pressionando a tecla para baixo. Mas eu vou deixar aqui selecionado 114. Agora eu confirmo em seleção. Esse é o nível do meu microfone, 113.9. Ele vai informar agora que está ajustado em 114 dB. Volto a tela inicial, removo o calibrador, desligo o calibrador, insiro o protetor de vento e coloco em continuar. E confirmo com a tecla de seleção. Notem que aqui embaixo eu tenho a informação de manual e o equipamento está pausado. Ele não está registrando o nível de ruído ainda. Agora para poder registrar, eu vou pressionar a tecla de seleção para ele mudar aqui de pause para o círculo para dizer que está gravando. E quando eu aperto de novo, ele cria um primeiro registro. Notem que o R representa um registro. Então eu só tenho um ponto no meu gráfico agora. Repetindo o mesmo processo de pressionar para gravar e pressionar para pausar o botão de seleção, ele cria um segundo registro no meu gráfico. Então eu já tenho dois pontos de medição. Essa função serve para evitar que ruídos intrusivos entrem na minha medição, no meu registro de dados. Então, por exemplo, se eu tenho um ruído que ocorre com determinada frequência e eu quero evitar ele, porque ele, de certa forma, não faz parte do meu ambiente de trabalho, o ruído vai acontecer. Eu não estou gravando agora. Agora eu volto a gravar. Quando eu paro e o ruído volta a acontecer, ele, na verdade, acaba fazendo com que eu evite esses ruídos quando o equipamento está pausado. Então, dessa forma, funciona o modo manual. Toda vez que eu pressiono duas vezes, ele registra o ruído do ambiente, evitando que possíveis ruídos intrusivos possam acontecer durante a medição. Agora, para finalizar essa medição, eu pressiono novamente seleção por três segundos. Vou no menu de ensaio. Agora, eu coloco de seguir para parar. E faço a verificação final com o calibrador ligado novamente, nesse caso, em 114 dB. Conectado o calibrador já ligado. Confirmo. 114 de referência. E aqui eu aguardo a informação de verificada em 114. Dessa forma, realizamos a nossa medição com o Octava Plus no modo manual. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site.